A pita e a bola rola! Começo a última rodada, dali é a camisa 8 de futebol! A última rodada é amigo do samba contra os amigos da horta! É isso rapaziada, se você chegou aí agora, já se inscreve-se no nosso canal do Youtube, já compartilha comigo, compartilha com a família e ativa o sininho, que é importante! É isso rapaziada, já temos 210 inscritos, muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal! E vão comigo, curtindo aqui o nosso grande futebol! Já tá com a bola ali o Pepo, e também chegando o tiro dos amigos da horta, e ganhou a bola! Lá vai o amigo da horta, tá levando, bateu pra trás, bateu direto, Everton segurou! Comecei o jogo com o Pepo, o tiro de horta já foi cobrado! Agora o Pepo, esperou, esperou, chegou o Carlos Henrique, do gol do lado para o Pepo, Pedro mandou o feguinho pro Cacá, escapou, tá ali o Tiaguinho, o Tiaguinho tira dali, então é lateral! Já tirou daí, já tirou ali, do tiro dos amigos da horta! Lá vem o Pepo, não vou pro Carlos Henrique! Conseguiu cobrado do tiro dos amigos da horta! Lembra que o amigo sábado tá em sétimo colocado na zona, da zona, da zona, da zona prata! E o time dos amigos da horta tá em último colocado, então... E perdendo hoje, estão eliminados! lateral da equipe do time dos amigos da horta! Paulinho já foi cobrado do lado, Paulinho quase perdeu! Chegou o Marcão pra atirar! Tirou o meio errado! Mandou pro time dos amigos da horta! Lá vem ele bateu, pulou e a bola foi pra fora! É só tiro direto da equipe do amigo do samba! Nós aqui na cidade de Ibipurã, na Arena Altitude! Cacá dominou no peito! Mudou pro Carlos Henrique! Carlos Henrique vai brigando, vai brigando! Carlos Henrique tá chegando! Aí o Carlos Henrique virou, caiu, o Juizão mandou seguir! Marcão mandou pra frente e o goleirão pegou! Lá vem o time dos amigos da horta! Vai tocando aqui do lado! Aqui vai tocando devagarzinho! Ninguém conseguiu tirar! Vai tocando o time da horta! E ganhou o Pepo! Lá vai o Pepo! Tentou brigando ali! Já tirou! Mandou aqui! Tiaguinho chegou, conseguiu tirar! Guilherme! Tocou para o Pepo! Tirou dali! De cá! Lá vai o Paulinho! Virou! Mandou ali! Soltando o braço ali dos amigos da horta! Dá com a bola o Paulinho! Não soltou não! Mandou aqui! Foi o Cacá! Opa! E o Juizão tá marcando a volta aí! Êêêê! Vamos dar melhor quem tá no banco de reserva do time do amigo santo! Temos o Alecari, temos o Ceará, temos o Luiz, temos o Tessa, o Pudim e o Marcelão e o Paulinho! Vai botar lá o Carlos Henrique! Tem o Cacá ali! Tem o Cacá ali! O Thiaguinho vai subir de cabeça! Mas é falta da equipe do time! Lá vai o Carlos Henrique! Batindo! Bateu em cima do Thiaguinho! Ele levou aqui o... Lá vai o Paulinho, quase! Olha o Thiaguinho! Deixou pro Carlos Henrique! Batindo pro gol! E a bola vai pra fora! Lá vai os amigos do time dos amigos da Horta! O Branco Henrique vai 30 minutos no primeiro tempo e no segundo! A chegada do Beppo! Chegou o Guilherme! Mandou aqui, olha... O Paulinho tocou para o Marco e o Marco mandou para ninguém! Os amigos da Horta! Tocou aqui... Lateral! Lateral já foi cobrado! Quem taca a bola é o Everton! O Everton mandou aqui para o Thiaguinho! O Thiaguinho mandou para o Paulinho! Hum... Quase perder na bola! Taca a bola o Paulinho! Tocou para o Carlos Henrique! Opa! Juizão deu falta! E vai sair o cartão amarelo! O Juizão só... Não deu o cartão amarelo não! O Guilherme tocou para o Carlos Henrique! Para o Marco! Sai da frente aí do Henrique! Opa! O Juizão vai voltar ali! Valeu, Marquinhos! Valeu! Valeu! O Guilherme estava tranquilo e bateu bem na... Aqui o Michael chutou na... Quase acertou na cara do Juizão! Aí o Juizão está parando! Valeu o Paulinho! Vai! Carlos Henrique! Opa! A mãozinha aí! O Juizão está pedindo para voltar lá atrás! Vai tocando! Mandou aqui para o último amigo da horda! Vai tocando! Ganhou o Carlos Henrique! Mandou para o Cacá! Cacá mandou para trás para o Peppu! Juizão mandou seguir! O Carlos Henrique! Bateu, pulou! Bateu em cima! Everton chutou! Mandou lá... Puma, meu boi! Peppu subiu de cabeça! Mandou para o Cacá certinho! Chegou os amigos da horda para ganhar a bola! Mandou para a frente! Botando a bola para a lateral! Lateral já foi com o lado do Paulinho! Ih, mandou! Mandou até! Fazer o passo errado! Lá vai o último amigo da horda! Chegou aqui! Tranquilidade! Sozinho! Tocou para o Carlos Henrique! Paulinho! Opa! Escorregou ali! Tiaguinho mandou para o Cacá! Cagou a batida! Deu o goleiro! Chegou o Carlos Henrique! Mandou para o Paulinho! Tira! Paulinho! Opa! E o Paulinho... Fez a falta! E saiu o cartão amarelo para o Paulinho! Mas ele é burro! 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 E não ir no mundo! É segundo gol! É segundo gol! Ele tomou porque foi todo mundo! Deixou o cara ali! Brinha ali! Não deixou vir! É falta aqui dos amigos da horda! Mandou lá na frente! Marcos tirou bem certinho! Pepe não mandou para o Paulinho! Paulinho mandou! Ih! A lateral! Molhando mandou para o Cacá! Já se perdeu ali! Oito minutos! Oito minutos! Chegou ali o Carlos Henrique! Já chegamos no oito minutos do primeiro tempo! Lateral! Lateral do time do amigo do samba! Tiaguinho! Mandou para o Paulinho! Conseguiu! Foi de tropa! Divisão está marcando falta! Está bem quente aqui na cidade de Biporã! Falta da equipe do time do amigo do samba! Está o Carlos Henrique! Agora o Pepe vai bater a foto! Deixou o Carlos Henrique! Chamou o Pepe para bater a foto! Lá vai o Pepe! Opa! Batiste Maria! Não foi para o gol! A bola foi para fora! Aí está bom! Olha aqui! Já chegou nove minutos! É só o começo do primeiro tempo! Opa! Deu um chutinho! E saiu o cartão amanhã do Paulo Guilherme! É Paulinho! É Paulinho! É Paulinho! É Paulinho! Paulinho! São jovens! São jovens! São jovens! São jovens! São jovens! E o Pepe! E foi o Pê! Ihhh! É lateral do time do amigo do samba É lateral, lateral, lateral Não é Vai cobrar Vai cobrar Tiaguinho Tiaguinho, bolão na frente Eu vi o beijo de cabeça O time dos Amigos da Horta ganhou a bola Andou aqui Lá do outro lado Tocando para os Amigos da Horta Olha, esse camisa dele Ah não É eu Não, não é o 10 não Guilherme, Guilherme mandou para o Tiaguinho Tiaguinho, um Lindo o Dibrio, opa Ruizão mandou seguir Mandou para o Cacá, passou Já chegou 10 minutos Do primeiro tempo Tira ali o Carlos Henrique Os Amigos da Horta Batiram bem Os Amigos da Horta Olha o Tiaguinho Opa Tiaguinho Cobrou para o Paulinho Acabou o Paulinho Brigando Jogou para o Dibrio E o Juizão está marcando É falta E saiu o cartão amarelo Para o time dos Amigos da Horta E o Gui Cadê o Gui? Está jogando? Está ali Está ali Está 10 ali 10 já passa Ah Jogar, mas jogar lá não deve Não deve Está lá dentro da área É o Tiaguinho O Cacá também Tem o Pepe ali O Gui está chegando Tem o Pepe ali E tem o Maicão Se precisar Vai bater a falta O Maic O Carlos Henrique Lá vai o Carlos Henrique Esperou, esperou, esperou Tocou para trás Mandou para o pé Bateu para o gol Bateu em cima Escanteio Cabal, o Carlos Henrique Mandou A cabeça Segura Goleiro Carlos Henrique Mandou certinho Para o Cacá E cabeceu O goleirão Segura a bola Aqui o Cabal É o time dos Amigos da Horta Ganhou o Pepe Tiaguinho Esperou Tocou para o Carlos Henrique Voltou para o Tiaguinho Tiaguinho Passa errado Vai os Amigos da Horta Chegando Mandou Bateu Bateu Tira Dali O Carlos Henrique O Juizão Está apontando Escanteio Não está apontando Escanteio Não é lateral Valeu, valeu, valeu Passou a cabeça Defendeu É Bateu Segura Everton Foi um lindo Escanteio O Everton Já pediu Escuda De ter saído Errado Mas está tranquilo Até agora Chegamos em 13 minutos Mandou aqui Para o Olinho Tiaguinho Conseguiu Olha Batida E a bola Foi para fora Chegamos 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 Construção Se inscreve Se inscreve No nosso canal E compartilhe Com a família Também Chegamos E a bola E a bola E a bola foi para fora Muito feio Escanteio Escanteio Era para o cacaio E o zagueirão tirou E botando para fora Então escanteio Deu errado Deu errado Escanteio Foi muito feio Lá vem Lá vem Tinha Camisa morta Marcelão Everton Do outro lado aqui O Pepo O Pepo Mandou para o Paulinho Paulinho Mandou lá para a frente Para o caca Ih Passou Mandou na frente Marcelão Dominou Ixi Foi Tentou Tentou Dominar A bola Já perdeu É lateral Lateral Dos amigos Já é lateral Para o time Do amigo Do samba Lá vai Marcelão Esperou Esperou Mandou para Para o Paulinho Paulinho Mandou aqui Para o zagueirão Olha Quase mandando errado Pepo Sozinho Já perdeu a bola Do time Do amigo Do samba Lá vai os amigos Da horta Esperou Continua com a bola Continua com a bola Pepo está ali Olha os amigos Da horta Bateu Para o gol Para fora E está dando Escanteio Everton O Carsey Conseguiu tirar ainda Escanteio Chegando 17 minutos Paulinho É isso aqui Paulinho Isso Isso Aqui Aqui Aí Canteou Canteio Acabeçado Gol Passou Guilherme Marcelão Olha esse aqui Carsey Não mandou Aqui Olha Ali Partiu Dali Lateral Usamento Mandou para ninguém Carsey Que está ali Pepo Guilherme Carsey Que está ali Olha o Pepo Olha o Pepo Esperou 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 Pepo Mandou aqui Para o Michael Michael Mandou aqui Para o Marcelão Marcelão Para o Paulinho Marcelão Para o Marcelão Batida Defendeu Goleiro Juntou De primeiro O goleiro Pegou É Esse Canteio Volta Marquinha Volta Marquinha Ajuda Ajuda Já chegando 19 minutos Lá vai o Paulinho Carpejou E passou Para o Cacá Ajuda Marquinha Ajuda Marquinha Chegou 19 minutos Já chegando 19 minutos Paulinho Opa Olha Falta aí 19 minutos É falta Da equipe Do time Do amigo Do samba Senão Ali Está chegando Dentro da área O Paulinho Também O Cacá Vai bater A falta O Carlos Henrique Bateu Pula Que massa Gol É Do time Do amigo Do samba É dele Carlos Henrique Camisa 22 Uma linda Combrança De falta De novo É a segunda Vez Que ele faz O golaje De falta Teve Daquela vez Da penúltima Rodada E lá vem Mandou Para o Cacá Mandando Tiro Tiro Dali O time Do amigo Da horta É esse Canteio Do time Do amigo Do samba 1 a 0 Saiu O gol Do placar É isso É isso Que eu tenho Cruzamento Do pé Já foi cobrado Lateral O time Dos amigos Da horta Bolão Na frente Everton Pegou Com tranquilidade Marcelão Marcelão Para o Carlos Henrique Vai tocando A bola Do amigo Marcelão Mandou Para o Guilherme Guilherme Mandou Saiu Errado Tiro Dali Carlos Henrique Chegamos 21 minutos Já foi cobrado Lá vai Tira Do time Dos amigos Da horta Vamos 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 Do outro lado Virado em jogo Tocou Do lado Tocou Aqui Lá vai Os amigos Da horta Brigando Ali Bate Bora 1 a 0 Vai Marcelão Everton Bolão Na frente Para o Paulinho Opa É o lateral Vai ter Substituição Vai saindo Acho que vai sair O Guilherme Vai entrar O testa Olha que eu Tá 1 a 0 Opa Paulinho E Chegou Carlos Henrique Saiu Uma falta Errada Tá 1 a 0 É falta E é falta Direta Lá vai O Carlos Henrique De novo Acho que vai ser De novo Lá vai O Carlos Henrique Batida Para fora Goleirão Defendeu É escanteio Chegando 23 minutos Escanteio Cruzamento Do Pudim Entrou o Pudim Pudim entrou Acho que Quem saiu Também Acho que foi O Ah Quem saiu Foi o Pepo Cadê o Pepo É o Pepo Saiu o Pepo Entrou o Pudim Alá vai O Carlos Mandou aqui Chegou a briga Olha ele Tira Tá ali O Marcão É esse Canteio Chegamos 24 minutos Mandou aqui Olha o Carlos Se perdeu Na bola Olha esse aqui Marcelão Ai Era o Paulinho Deu o passo errado De novo Marcelão Deu o passo errado Segura Everton Segura 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 Everton Mandou aqui Para o Paulinho Deu errado Marcelão Mandou para o Ceará Já perdeu Entrou o Ceará E saiu o Cacá Testa Deu o passo errado Carlos Henrique Chegando a 25 minutos Paulo Henrique Pudim Ué Carlos Henrique Bateu para o gol Defendeu Everton Voltou para ele E vai tirar Gol É do time Dos Amigos Da Horta Um para Amigos Do Samba Um para O time Dos Amigos Da Horta E empatou O Nicolta Estava tranquilo Para o Amigos Samba Mas aí Agora chegou O time Dos Amigos Da Horta Para fazer o gol Gizão Mandou seguir Gizão Mandou seguir Bolão Para frente O cara Conseguiu Taca a bola Lida Para quem Jogou Para quem Para o Gasparzinho Para jogar Até já foi cobrado Paulinho Paulinho Ganhou a bola Olha Paulinho Vira para o outro Segura Vai os Amigos Da Horta Bateu Por Bora Bora Marcelão Michael Marcelão De novo Marcelão Vai para o outro Everton Budim Tirou Tirou Dali Everton Ceará Foi ali Brigou Mandou para o Testa Testa Para o Paulinho Vai o Ceará Mandou para o Testa Bateu Para o gol Era para o Ceará Mas Não deu muito certo O goleirão Já foi Tiro de manhã Já foi cobrado Agora tem que tacar a bola O time dos Amigos Da Horta Chegou Aqui o Testa Não conseguiu tirar Lá vai os Amigos Da Horta Chegando Segurou Tirou Bateu 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 Acertou Travessou Paulinho Taca a bola Tocou Para o Pudim Pudim Voltou Para o Paulinho Para o Pudim Para o Pusseira Vai ter o passe errado Taca a bola O time dos Amigos Da Horta Chegou Testa Para tirar Pudim Pudim Paulinho Para o Ceará No gol No gol No gol Gol É do time Domingos Do Samba Ceará É o nome dele Camisa 37 Dois Para o Amigo Do Samba Um Para os Amigos Da Horta Virou o jogo Lá vai os Amigos Da Horta Lá vai o time Os Amigos Samba Chegando Paulinho Manda para o Ceará Escorregou Opa Está marcando O escanteio Aí Chegamos 28 minutos Falta 2 minutos Para acabar O primeiro tempo 2 a 1 Para o time Os Amigos Gol marcado Foi do Carlos Henrique E depois Gol marcado Do Ceará Ou o Juizão Marcou o gol contra Aí o gol Do Os Amigos Foi o gol Marcado Aos 23 minutos Foi Os Amigos Da Horta Foi ali Virou Tocou Os Amigos Da Horta Lá foi pedagou E o garotinho Que fez o gol Falta um minuto Lá vai pro Di Vai pro Di O Di Mandou Mandou Ai Faz o goleirão Mandou para o Paulinho Final do primeiro tempo 2 para o Amigos Samba Ou Para os Amigos Da Horta Raios de Valor Daqui a pouquinho Estamos de volta Obrigado Obrigado